Salve rapaziada, seja muito bem vindos ao podcast da Nightmare Studios, onde a gente vai trazer todos os conteúdos de games aqui para vocês, é isso mesmo, desde vídeos até bate-papo com estúdios indies brasileiros, rapaziada, vai ser insano, teremos streamers aqui também, então não deixe de se inscrever, ativa a notificação, deixa o seu like, compartilha e é nóis, tamo junto, e esse aqui é um pouquinho do trabalho que nós vamos fazer junto com você, beleza? Então curta o nosso vídeo e fique ligado que tamo chegando rapaziada, Nightmare Studios entrando no mundo dos games junto com você, valeu, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 E aí E aí Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.